Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Identidade. Existem pessoas que têm que mudar de nome. Sabia disso? O nome está associado à tua personalidade e ao teu destino. Por isso Deus muda Saulo para Paulo. Jacó para Israel. Porque Jacó, o destino dele era ser ladrão. Esse nome está associado com roubo, trapaça, bandido. O anjo disse assim, a única forma de eu te abençoar é mudar a tua identidade. Então vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 17. Mateus 17, verso 19. Mais uma vez, por gentileza, coloque-se em pés, em respeito à palavra de Deus. E vamos ler as Sagradas Escrituras. Diz assim, você vai me ajudar, tá bom? Um, dois e três. Então, os discípulos, aproximando-se, em particular, disseram. Por que não podemos nós expulsá-lo? Um momento. Repita isso. Por que não podemos nós? Por que não podemos nós? Mais uma vez. Por que não podemos nós? Mais outra vez. Por que não podemos nós? Pastor José, por outras palavras, isso significa que eles tentaram. Mas não conseguiram. Ou seja, o espírito maligno estava teimoso. E não obedecia a autoridade na boca dos apóstolos. É assim ou não? Continuando. E Jesus lhes disse, por causa da vossa pouca fé. Por outras palavras, requer um certo nível de fé para lidar com espíritos teimosos. Espíritos que não saem de qualquer maneira. Olha para o seu irmão e diga, como é que está o nível da tua fé? Como é que está o nível da tua fé? Continuando. Porque em verdade vos digo, que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Passa daqui para acolá. E há de passar. E nada vos será impossível. Continuando. Toda a igreja. Mas esta casta de demônio não se expulsa, a não ser pela oração e pelo jejum. Bom fato seja o nome de Jesus. Vamos ler também no livro de Marcos, capítulo 5. Partindo do verso 1, em diante. E chegaram a outra margem do mar, a província dos gadarenos. E saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem que tinha o quê? Um espírito imundo. Um espírito imundo. E, vamos lá. O qual tinha a sua morada nos sepulcros, nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso, eram despedaçadas por ele. Verso seguinte. Os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pés. Muita gente tentou ajudar esse homem. É verdade ou não? Tentaram lhe prender, tentaram lhe colocar num lugar que era uma casa de verdade, que ele morava no cemitério. Imagina quem morava no cemitério, não é? Dormir lá com os mortos. Morar num cemitério, viver num cemitério, pegar cacos, tentar se ajudar. Não conseguia se ajudar. Ninguém podia lhe ajudar. As coisas que usavam para lhe ajudar, ele rompia aquilo. E, verso seguinte. Quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Agora, quem é que adorou Jesus? Não foi o homem. Foi o demônio nele. Aquelo homem não conhecia Jesus de lado nenhum. Como é que vai lhe adorar? Quem é que adorou Jesus? O Espírito que reconheceu quem é Jesus. O homem não reconheceu, mas o Espírito reconheceu. Olha para o seu irmão e diga assim. Tenho a certeza absoluta. Tenho a certeza absoluta. Que o Espírito que te atormenta. Que o Espírito que te atormenta. Se apercebeu da luz que está neste lugar. Se apercebeu da luz que está neste lugar. Por isso não foi fácil você chegar aqui hoje. Foi fácil? Não foi fácil. Não foi fácil. Olha só quem que lhe revelou aquilo. Até o nome lhe foi revelado. Até a identidade da pessoa com quem ele estava a falar lhe foi revelado. Não era o homem. Era o Espírito maligno. E ele disse assim que tenho eu contigo Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Agora, leia isso. Há um vazio, pastor Gilson. Existe algo que não foi revelado nos versículos anteriores. Que Jesus tinha feito. E aqui está a ser revelado. A razão pela qual aquele Espírito se manifestou dessa forma. É porque Jesus fez isso. Nos versos seguintes não tinha dito. Não é verdade? Mas aqui revela que Jesus disse. Porque lhe dizia. Sai deste homem. Espírito maligno. Se você ler a partir do verso 1 novamente. Até aqui onde nós chegamos. Não tem nenhum versículo bíblico que diz. Que Jesus expulsou aquele Espírito. Só aqui é que ele revela. Que a reação daquele Espírito maligno. Era por causa disso aqui. Leia a igreja mais uma vez. 1, 2 e 3. Fala para o teu irmão. Leia isso para ele. Diga. Porque. Porque lhe dizia. Sai deste homem. Espírito imundo. Agora fala novamente para ele. Diga. Sai deste homem. Sai deste homem. Espírito imundo. Não. Continuando. E pergunta-lhe. Antes dessa pergunta. Por que o Espírito imundo não saiu? Quando Jesus falou. Era? Teimoso. Olha para o seu irmão e diga-se. Por que o Espírito imundo não saiu quando Jesus lhe disse para sair? Por que o Espírito imundo não saiu quando Jesus lhe disse para sair? Por que? Por que? Perceba uma coisa. Perceba uma coisa. É Jesus quem está a falar. Não existe limitação de autoridade em Jesus aqui. Amém. Mas existem Espíritos que você tem que lhe fazer entender quem é você em Cristo Jesus. Amém. Se você não se conhece, não conhece a tua posição em Cristo Jesus, os Espíritos vão brincar contigo. Você tem que saber quem é você em Cristo Jesus. O Espírito, fala para o teu irmão, o Espírito maligno vai testar a tua fé, dizendo não saio. Dizendo não saio. Vai testar. A doença vai dizer não saio. O problema no relacionamento vai dizer não saio. O problema no serviço vai dizer não saio. O problema que está amarrado teu filho, a tua filha vai dizer não saio. Ele quer te conhecer. Quer saber quem é você. Ele reconheceu quem era Jesus. E manifestou a identidade de Jesus. Jesus. Filho do Deus vivo. Eu sei que você pode me atormentar. Ai, ai. Espíritos teimosos. Vão cair em nome de Jesus. Amém. Agora, a identidade de Jesus já foi revelada. Agora, Jesus vai expor a identidade dele. Perguntou-lhe. Quem perguntou? O que é que perguntou? Qual é o teu nome? O que é que significa nome, meus irmãos? Identidade. O nome está associado à tua personalidade e ao teu destino. Sabia disso? Existem pessoas que têm que mudar de nome. É verdade. Na Bíblia temos esses acontecimentos que pessoas tiveram que mudar de nome. porque o nome dele estava associado com uma maldição. Um destino errado. Por isso, Deus muda Saulo para Paulo. Você está entendendo? Jacó para Israel. Porque Jacó, o destino dele era ser ladrão. Esse nome está associado com roubo, trapaça, bandido. O anjo diz assim, a única forma de Deus te abençoar é mudar a tua identidade. Tem pessoas que Deus vai mudar o nome deles. Olha para alguém que está à esquerda ou à direita e diga assim. A partir de hoje. A partir de hoje. Me chama de abençoado. Me chama de abençoado. Me chama de sarado. Me chama de sarado. Me chama de liberto. Me chama de liberto. Me chama de próspero. Me chama de próspero. Me chama de filho de Deus. Me chama de filho de Deus. Esse é o meu nome. Esse é o meu nome. Qual é o teu nome? Olha ainda para o seu irmão e pergunta qual é o teu nome. Qual é o teu nome? Pastor. Tem alguns que o nome deles é pobreza. Misericórdia. Já conheci pessoas que se chamam pobreza? Mas não tem como você ser abençoado com um nome como esse. Tem outros aqui que o nome deles é tristeza. Já conheceu alguém que se chama? Me fala mais nomes. Azarado. Coitado. Sofrimento. Infeliz. Mas o que esse pai estava a pensar para dar esse nome? Agora preste atenção. Tem pessoas que não sabem o significado do seu nome. Mas estão a viver a maldição, a atmosfera que esse nome carrega. Talvez o teu nome te foi dado um nome em honra a uma entidade espiritual das trevas. Você não sabe. Ou talvez o teu nome que te deram era o nome da avó, da bisavó que era altamente feiticeiro. Te nomearam com o nome completo dele. Você é o Júnior. Os irmãos estão a entender. E não é da admirar porque que esse feiticeiro que já morreu há muito tempo te visita no sonho. Quem lembra daquela libertação? Nem sei se estão aqui. Acho que vieram de outra província. Que o Senhor me revelou aqui. Que... Mandaram desenterrar a avó que morreu. Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Lembra? Mandaram desenterrar a avó que morreu. E ela começou a ficar maluca. E o Espírito Santo me revelou isso aqui. Vieram pela primeira vez. Quem lembra? Desenterrar a avó que morreu porque ela tinha que herdar aquilo que ela tinha. Porque ela era a soba feiticeira. Agora o espírito da avó estava lhe atormentado. Porque não é espírito da avó, claro. Você sabe que é demônio que atormentou a avó, que operou na avó. É a mesma coisa. São espíritos familiares. Nomes têm poder. Qual é o teu nome? Tem pessoas que não vão ser libertas, pastor Gilson. Enquanto não mudarem o nome. Sabe o que significa ser batizado? É mudar de nome. Você vai ser batizado. Velho homem vai morrer. E o novo homem vai nascer. O velho homem se chama pecador. Amaldiçoado. Amaldiçoado. Azarado. Triste. Enfermo. Doente. Miserável. E o novo homem se chama nova criatura. Fala, eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura. As coisas velhas já... Eis que tudo se fez... Novo. Igreja Glória e fica bem alto o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Abençoada. Ele respondeu dizendo... Legião é o meu nome. Porque somos muitos. Legião é o meu nome. Porque somos... Presta atenção. Legião não é um só. São muitos. Ele falava como um. O problema se mostrava como um. Mas o causador eram... Muitos. Às vezes nós estamos a orar e a libertar pessoas. Presta atenção. Manifesta o espírito maligno. E esse espírito maligno começa a fazer muita confusão. De repente sai um. Sai outro. Sai outro. E o chefe entra. Possui a mente daquele corpo. Eu sou o chefe. Aqui estamos a falar de uma legião. Que comanda vários demônios. Tem gente que está atormentada. Pastor Gilson. Não é só um demônio. São muitos. Mas se você reconhecer a sua identidade em Cristo Jesus. Não importa se são um. Se é um. Ou se é dois. Ou se são mais do que dois. Ou muitos e milhões e milhões. Não importa a numeração. Jesus é maior. Vai cair por terra em nome de Jesus. Continua. Rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Presta atenção. Aquele espírito. Os espíritos teimosos são apegados aos seus hóspedes. São apegados. Porque ele não quer perder esse corpo. Ele também não quer te perder. Alô. Põe a mão nos teus olhos. Diga Senhor. Tira a venda. Senhor. Tira a venda. Tira a cegueira. Tira a cegueira. Deixa-me ver. Deixa-me ver. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que todo o mal caia por terra. Que todo o mal caia por terra. Hoje abate os espíritos teimosos na minha vida. Hoje abate os espíritos teimosos na minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você por um minuto continue a orar para tirar a cegueira espiritual. Para você identificar o teu nome. Para você mudar de nome. E para você identificar quem são esses espíritos malignos. Um minuto de oração. Você que está aqui. Você que está na internet. Arranca essa venda Senhor que Satanás colocou nos nossos olhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso Senhor. Que hoje o Senhor venha mostrar aquilo que está oculto Senhor. Que todo o espírito contrário. Todo o mal seja desvendado. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor arranque de nós. Esta venda. Esta venda. Este cisco. No nosso olho. Em nome de Jesus Cristo. Que que é fogo dos céus. Que venha queimar. Todo impedimento. Toda barreira. Tudo que se opõe. Na tua vontade Senhor. Nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Isso igreja. Abra a sua boca. E comece a declarar. Que a partir de hoje. Os nossos olhos se abrirão. Que a partir de hoje. O mal vai ter que se apartar. Se apartar das nossas vidas. O mal vai ter que sair. Das nossas casas. Das nossas vidas. Por intermédio. Aquilo que o Senhor está a fazer. Vai fazer. Nas nossas vidas. No dia de hoje. Isso. Comece a declarar. Comece a declarar. Que os anjos de Deus. Posso agora lavar. Limpar o nosso rosto. Em nome de Jesus. Diga amém. Em nome de Jesus. Amém. Permita-me ler só mais um versículo. Amém. Mateus capítulo 12. Verso 43. Agora você também me ajuda por favor. E quando o Espírito imundo. Tem saído do homem. Anda por lugares áridos. Buscando repouso. E não encontra. Então. Diz. Voltarei para a minha casa. De onde? Saí. Calma aí. Essa aqui não está conformada. É ou não? Fala para o seu irmão. Seu lado diga. Espíritos teimosos. Espíritos teimosos. Não se conformam. Não se conformam. Em te perder. Em te perder. Eles vão ter que ter certeza. Eles vão ter que ter certeza. Que de facto te perderam. Que de facto te perderam. Mas vão procurar todas as brechas possíveis. Mas vão procurar todas as brechas possíveis. Para voltar a te escravizar. Para voltar a te escravizar. São os espíritos teimosos. Teimosos. Eles. Alguns deles saem. Mas. Voltam. Eles voltam. Então requer um trabalho. Pessoal. Para que esses espíritos. Não tornem a voltar. Para a sua vida. Existe algo que você precisa fazer. O que é que você precisa fazer? Relacionamento eterno com Jesus. Amém. Amém.